Carla continua comigo, o Thales também, mas antes quero ver uma reportagem porque tem uma novidade chegando e é o dólar atingindo R$ 5,46, maior valor do governo Lula, depois que a crítica, depois da crítica que o presidente Lula fez ao Copom. O comitê decidiu manter a taxa de juros, ainda ontem, no começo da noite, saiu essa definição em 10,5% ao ano. O mercado temia uma divisão, mas foi unânime a decisão do Copom e, apesar de ter começado o dia em queda, uma queda firme, o dólar virou e fechou a sessão em alta de 0,35% cotado a R$ 5,46, atingindo o maior valor no atual governo Lula. Mais cedo, a moeda chegou a R$ 5,38 na mínima do dia e em meio ao otimismo com a decisão do Copom, ali de manter a Selic em 10,5%. Só que aí houve críticas do presidente ao Copom, ao comitê, e uma piora no ambiente externo também. Tudo isso junto fez com que o dólar subisse. Com o valor de fechamento de hoje, quinta-feira, o dólar marca maior patamar nominal desde 22 de julho de 2022, quando era cotado a R$ 5,49. Carla, o que está acontecendo, hein? Então, na verdade, assim, está aí, é o maior patamar, mas o dia começou pela decisão do Copom com uma perspectiva positiva quando houve o voto unânime, né? Tinha um certo receio de como votariam os indicados pelo presidente Lula, que poderia sinalizar para o mercado que a pressão política do presidente teria dado efeito. Vamos supor se o Galípolo, que é aí cotado para a presidência do Banco Central, se ele votasse por uma redação de juros e distoasse dos demais diretores. Então, no começo do dia, quando o dia abre, após a decisão do Copom em si, o mercado estava com bom humor. E aí são vários outros fatores que entram, o presidente Lula continuou comentando, o presidente Lula comentou antes do Copom e comentou depois do Copom, mostrando aí uma espécie de mais fôlego e vontade de continuar batendo. Lembrando que o PT, o presidente do partido, está fazendo uma campanha praticamente de desgaste ao Roberto Campos Neto, que cria uma série de ruídos. Apesar disso, viu, Diego, eu conversei com algumas pessoas ali do Campos Neto, do Banco Central, ele fala para todo mundo que essa pressão em relação a ele não vai surtir efeito e que ele só vai entregar o mandato em 31 de dezembro. O que pode mudar aí, saindo um pouco da economia indo para a área política, é que tem algumas questões em discussão ali no Congresso, a PEC 65, que amplia ainda mais a autonomia do Banco Central. E isso foi um dos motivos que irritou bastante o Lula. E é um texto que está avançando ali no Senado. Então, tem um componente político que o mercado olhou. O mercado achou interessante a decisão ontem do Copom, deu uma respirada aliviada de que, olha, o Galípolo, que estava aí numa situação ingrata, porque ele precisa da nomeação do Lula, ou seja, ele precisa agradar o presidente da República, de certa forma, digamos assim. Mas ele também tem que ter uma decisão técnica e que justificativa ele teria para destoar aí dos outros diretores. Claro, podem destoar, evidentemente, em alguns momentos da história que não há essa unanimidade dentro do Copom. Mas nesse caso específico agora, apesar dessa sinalização do mercado já vir esperando que a taxa seria mantida, a pressão do presidente Lula foi muito forte. Ele dá uma entrevista na terça-feira, justamente quando começa a reunião do Copom, estrategicamente, alguns auxiliares do presidente admitiram para a gente que foi uma questão estratégica mesmo, para fazer pressão, para tentar ver se surtia algum efeito essa pressão política. O Lula, ele não esconde que ele é praticamente contra a autonomia do Banco Central, então, assim, ele bate nessa questão da autonomia do Banco Central. A gente viu nessa semana, após a nova presidente da Petrobras, que o recado, o presidente Lula quis, numa imagem de uma certa politização também, levar um monte de ministro. E aí ela diz no discurso que nós estamos alinhados com o presidente Lula, que é o acionista majoritário. E aí o mercado já começa a olhar, pô, esse Lula aí, esse Lula que quer fazer ingerência política, onde a gente gosta, a gente do mercado gosta de olhar as coisas de uma forma mais técnica, né, mais numeral ali do que política, então gera uma tensão. Aí tem outros fatores externos que dão esse clima que faz o dólar subir e que aí mostra um pouquinho, Diego, desse mau humor que há nesse momento com o governo também. Então, assim, não foi uma destoada muito grande, o mercado é uma coisa que oscila muito mesmo, mas a relação do governo nesse momento com os agentes do mercado financeiro está numa relação, assim, diria que está no divã ali tentando fazer uma... Acho que nem está na fase da DR ainda, porque não está conseguindo nem conversar muito bem por enquanto. E aí no meio de tudo isso fica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que nesse um ano e meio de governo conseguiu uma aprovação boa do mercado, conseguiu interlocutores, tem uma taxa de aprovação bem maior do que a do presidente Lula, mas que também sofre nesse meio do tiroteio aí, por exemplo, quando vê o PT, que é o partido dele, querer convocar Campos Neto para dar a explicação na Câmara antes do recesso, fazer, tentar, enfim, desgastar, né, e criar aí um desgaste para o atual presidente do BC. Enfim, é um cenário complicado, ruim aí na relação entre o governo Lula e o Banco Central. É verdade, tá?